Oi galera, estamos aqui na PE320, estamos chegando na cidade de Carnaíba, Pernambuco. Vamos dar uma entrada para apresentar para vocês a cidade de Carnaíba. Estamos trafegando pela PE320. É uma PE que liga a cidade de Serra Talhada a Tabira. Chegamos a Carnaíba, aqui à direita, depois desse posto de gasolina. Primeira entrada de Carnaíba, vamos entrar na segunda entrada. Puxo 24 horas, combustível 509 a gasolina em Carnaíba. 509 a gasolina, o diesel S10 4090. O preço do diesel está já chegando, o preço da gasolina. É um absurdo. Carnaíba, mais uma cidade do sertão do Pajeú. Aqui, entramos à direita. E vamos dar uma volta aqui no centro de Carnaíba. Carnaíba, pessoal. Carnaíba, fica a 356 km de Recife, da capital. Você vindo de carro, dá 4 horas e 47 minutos. Quase 5 horas de viagem. E Carnaíba tem uma população de 19.440 mil habitantes. Segundo o IBGE, de 2017. E se essa população é de 2017, tudo indica que hoje tem a mais, com certeza. Estamos no sertão do Pajeú de Pernambuco, na cidade de Carnaíba. Carnaíba. Essa avenida que a gente está passando é uma avenida residencial e também comercial. Não, não ia ficar. Svens da área de Sao. Esse é um desfazimento. Carnaíba. um desfazimento. 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 Um canteiro central Tem uma praça, né? Umas plantas Umas árvores Bonita, bonita a cidade Uma cidade prana, né? Esse prédio, pessoal, que estão construindo aí na frente Era o antigo Banco do Brasil Houve um assalto aqui nesse banco E os assaltantes colocaram explosivos Aí o banco rachou todinho, teve uma parte que caiu Aí eles colocaram o prédio no chão E estão construindo um novo prédio Que pelo jeito seja novamente A nova sede do Banco do Brasil Que a cidade de Canaíba Ficou sem Banco do Brasil Por motivo desse assalto Aqui na frente tem uma torre Deve ser torre de TV Vamos dar uma volta por aqui Vamos pegar aqui a direita Carnaíba Pernambuco Carnaíba Jumbo E seguindo a esquerda a gente vai para a Prefeitura, Igreja Matriz E de retorno para a PE 320 Aqui passamos pela Prefeitura, o prédio da Prefeitura Essa rua também pessoal, é uma rua comercial e residencial Aqui passamos pela Prefeitura Aqui em frente Fica localizada a igreja matriz A igreja bonita A casa de Deus A igreja matriz O correio está aqui ao lado esquerdo E aqui vamos passando ao lado da igreja Aqui a praça Lado esquerdo Praça bonita também Estou soltando Dar um extrato aqui Banco quebrado, alguma coisa Mas a praça de Carnaíba Aqui a esquerda Vamos pegar a BR-320 Aqui na frente a placa indicando Serra Palhada e Recife Mas a gente Vai voltando pra BR-320 Carnaíba, Pernambuco Sertão do Pajéu Mais uma placinha aqui do lado direito Aqui tem um E aqui estamos voltando Para a BR-230 Estamos de volta na BR-230 Aliás, BR na PE-330 Ae galera Aqui onde está parado o nosso trolley Nesse prédio amarelo também É a escola de música Da cidade de Carnaíba Se a pessoa reside aqui em Carnaíba Pode ter um filho Pode matricular ele aí na escola de música Inclusive a maioria do pessoal Aqui que mora em Carnaíba Sabe trocar algum instrumento E aqui Ao lado da escola de música Está o conservatório de música Também de Carnaíba E falando de conservatório A cidade de Carnaíba É a cidade do médico E compositor Zé Dantas Quem é Zé Dantas? Zé Dantas É um compositor que compôs música Com o rei do Baião Luiz Gonzaga Se Zé Dantas hoje estivesse vivo Ele estava completando 100 anos A cidade de Carnaíba Também está comemorando O centenário dele Certo? Tem algumas músicas famosas De Zé Dantas Como A Volta da Asa Branca Vozes da Seca Farinhada Entre outras Que ele compôs Com o rei do Baião Luiz Gonzaga Galera Hoje eu tive o prazer De apresentar para vocês A cidade de Carnaíba Um sertão Do Pajeú Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Me dá essa força aí galera Valeu Até o próximo Tchau